O filme As Mães de Chico Xavier foi produzido pela Estação Luz, co-produtora e realizadora dos filmes Bezerra de Menezes, Chico Xavier e Diário de um Espírito. Luiz, conta pra gente como foi todo o processo de produção do filme As Mães de Chico Xavier, desde a escolha até a realização. Tudo deu certo, como sempre, desde o Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito em 2008, que abriu esse novo gênero do cinema brasileiro, que a mídia chama de cinema transcendental. Tudo, tudo dá certo, os atores chegam envolvidos com a causa, a gente consegue terminar antes do prazo, o patrocínio a gente consegue captar tudo. Então, o filme As Mães de Chico Xavier seguiu esse mesmo processo, filme feito pro coração das pessoas, com muito amor por todos que se envolveram. E é um filme que vai levar muita mensagem forte pras pessoas, mensagem de esperança, de otimismo, de cultura de paz. No momento da humanidade, que a gente tá tendo aí tsunamis, cada vez mais escândalos, cada vez mais violência, onde o ter é mais importante do que o ser. Então, esse tipo de filme, ele quebra um paradigma. Ele coloca visibilidade na vida, na celebração da vida, na cultura da paz. Então, um filme que traz debaixo do tapete assuntos que a sociedade não quer tratar como a questão do aborto, suicídio, o consumo de drogas e a violência urbana. Mas, ao mesmo tempo, ele termina muito pra cima. É um filme que as pessoas saem felizes, valorizando o agora. E a gente acredita que esse filme, ele marque realmente o fechamento desse centenário, desse grande humanista e pacifista brasileiro, Chico Xavier. E, Luiz, qual que é o próximo passo cinematográfico da Estação Luz? Olha, a gente faz aqui, a gente tem consciência que nós fazemos uma pequena parte. Nós somos, temos a benção de ser instrumentos pequenos de um projeto do Pai, um projeto do Cristo. Então, esse filme, nós estamos muito focados na divulgação deles agora, trabalhando ele. Vamos trabalhar por mais uns dois meses, divulgando, acompanhando o resultado do filme. Então, nós temos alguns projetos em vista. Mas, a gente vai tentar perceber a intuição, tentar perceber o que é que vem de sinal, pra saber qual o caminho que a gente vai seguir daqui pra frente. Muito obrigada e parabéns. Ana Carolina Cury, da pré-estreia do filme As Mães de Chico Xavier, para a Rede Mundo Maior.